Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa madrugada, eu quero orar por você e entregar algo da parte de Deus. Eu costumo dizer que Deus não se equivoca, Deus não erra em seus recados. Ele sabe para quem Ele fala, Ele sabe quem Ele usa para falar. E se Deus me colocou aqui e colocou você aí, é porque você é a pessoa certa. Que vai ouvir o que eu vou entregar da parte do Senhor e vai receber essa oração. O Senhor manda te dizer, a tua vida está protegida. Por isso, pelo caminho que o mal veio, por esse mesmo voltará. Não te encontra, não te toca, não te derruba. Você crê? Nessa madrugada, eu quero orar com toda a fé do meu coração. Para que o nosso Deus, o nosso Pai, venha quebrar, desfazer, fazer cair por terra. Todos os ataques espirituais contra a sua vida. Tem gente nessa madrugada que está sendo muito invejada. Tudo travado, tudo parado, as coisas não andam. Eu vejo vida sentimental que foi setada através de palavras de maldição. Mas nessa madrugada, o nosso Deus Pai há de fazer cair por terra. Primeira direção que eu vou te dar. Você que tem, perdoe, você que tem um relacionamento, coloca o seu nome, seu primeiro nome e ao lado o nome da pessoa que você tem um relacionamento. Toda a maldição da vida sentimental. Toda a maldição da vida sentimental que foi direcionada para o teu relacionamento, para a tua vida, há de cair por terra. Amém? Depois que você escrever o seu primeiro nome, o nome da pessoa que você tem um relacionamento, todos agora vão escrever essa frase. A proteção de Deus está sobre a minha vida. Aleluia! A proteção de Deus está sobre a minha vida. O mal não te toca, o mal não te acha, o mal não te derruba. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, Deus trouxe você aqui nessa madrugada com um propósito. Ele sabe o que está fazendo. Ele viu o que você não viu, ele já percebeu. Ele já percebeu porque Deus é onisciente. Tudo que está contra a sua vida querendo te derrubar. Por isso ele trouxe você aqui nessa madrugada para eu orar por você. Aqui não é sobre religião. Aqui eu não falo de religião, de placa, de igreja. Aqui eu falo de Deus. Das coisas de Deus. E se você está aqui, você é uma pessoa que precisa de oração. Eu vou orar por você com toda a fé do meu coração. E se você diz assim, bispo, continue orando por mim porque eu necessito muito. Eu estou precisando. Eu sinto que eu estou precisando de oração. Então você vai clicar aqui abaixo. Procura aqui abaixo. A palavra inscrever-se. Quando você achar, você vai clicar. É gratuito. Você não paga nada. No momento que você clicar na palavra inscrever-se. O próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração. A partir desse momento, sempre que eu entrar aqui, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus. Eu gostaria, quem está comigo aqui, se você puder, nesse momento, você pode compartilhar com cinco pessoas pelo WhatsApp. Compartilha aí agora, por favor. Nessa madrugada, Deus há de fazer cair por terra. Todo levante do que o levante do que o levante do inimigo é a presença de Deus que está na tua vida. Aleluia. Nós vamos orar. Vamos levantar um grande clamor, uma grande oração. E eu creio na vitória e no milagre. Eu peço às minhas ovelhas que não compartilharam ainda, que compartilhe com cinco pessoas. Existem pessoas nesse momento que estão precisando receber essa oração. E você será o instrumento, você será o vaso de Deus para fazer essa oração chegar até essas pessoas. Amém? Nós vamos orar agora com muita fé. Aleluia. E eu creio na vitória de Deus para a sua vida. Eu vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse horário que é um horário espiritual muito forte, o horário que o Senhor quebra as grandes correntes, que o Senhor quebra as amarras, a meia-noite, a tua palavra diz que Paulo e Silas começaram a orar. E o Senhor quebrou todas as algemas que prendiam aqueles homens. Eu peço a ti, nesse momento, Pai, que venha cair por terra. Todo o levante do inimigo, todo o levante do adversário, tudo aquilo, meu Pai, que veio, que está se levantando contra, tudo o que é contrário, que pelo caminho que veio, volte, que pelo caminho que veio, meu Deus, bata em retirada, não prevaleça. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, toca na vida de cada filho, toca na vida, Pai, de cada filha, entra com providência que o milagre do Senhor toque adentre a cada casa, a cada lá que agora recebe esta oração. levante uma das suas mãos e declare comigo, pelo caminho que o mal veio, por esse voltará. Não me acha, não me toca, não me derruba, porque Deus está comigo e a minha vida é protegida pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Aleluia. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Sinta a presença, a bênção e a paz de Deus aí onde você está. Que Deus te abençoe. Você que entrou aqui no momento da oração, que Deus te guarde, te proteja. Se você quiser que o seu nome venha a ser registrado nessa corrente de oração para todos os dias que eu entrar aqui e apresentar a sua vida a Deus, clica aqui abaixo na palavra inscrever-se, tá bom? E eu peço que todas as minhas ovelhas agora compartilhem essa oração com sete pessoas, tá bom? Que a bênção que você enviar agora vá com muita luz e volte com mais luz ainda para a sua vida. Porque aquele que faz o bem nunca colherá o mal, não é verdade? Dorme com Deus e assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Que Deus te abençoe. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida.